Música 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 Aqui o Carlos É tão fofo, não é? Ele é lindo Ele nunca conseguiu se manter assim mesmo, de música, arte É, ele é estudioso também Muito, não sei como não deu certo ainda Aqui Não tem empresa ali do lado? Fiz essa cara aí Mas assim, você é mole em Guaruda, tá? Não vai ficar falando com ninguém, não Não vou falar não, mas como é que você sabe? Cara, eu tava andando aqui no corredor, ouvi um telefone Amor dizia o Arlindo Não queria ter escutado não, mas... Tá bom, valeu, aconteceu Agora Sabe o que eu fico pensando? Que pra empresa ter fechado Quem? Quem será que roubou aquele cofre? Você ouviu alguma coisa? Sei lá Vai com cara de que ouvi Eu não tenho Peraí Júlia, pelo amor de Deus Oi O que você quer com minha irmã? Me larga Eu não gosto de você, porque eu não gosto, ué Se eu souber que você... Me dá licença Aí, agora você pode falar com ele à vontade O que eu vou falar pra ele agora, Júlia? O que você vai falar pra ele? O que eu conversei com você? Me fala Eu não quero você trocando mensagem com esse menino Você nem tem idade pra dar mal, vamos começar por aí Ah, não tenho idade Vai pro seu quarto Você quer o que eu falo pra mamãe? Vai pro seu quarto Quer saber? Eu vou Eu vou Vai, vai, sai, sai da minha frente Vai, vai embora Você não manda em mim, Júlia Tá? Não manda em mim Você não manda em mim